Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela, hein? É o Rian MPC, o comandante da favela DJ Lenê MPC, o moleque é o bicho é o bicho Eu sei que ela me esqueceu, mas não adianta chorar Não quero saber de ex pra putar e eu vou voltar Vou lá pro doze do Seca, Sarraspiranha de lá Vou pro baile da Marconi, Sarraspiranha de lá Marconi, Sarraspiranha de lá Na cabeceira da cama que ela deita e eu te falo Vai mamando o stylist de cabeça pra baixo Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo Vai mamando o stylist de cabeça pra baixo Vou lá pro doze do cica, essa raspiranha de lá Vai mamando o stylist de cabeça pra baixo Vou pro baile da Marconi, tá raspiranha de lá. Vai me armando o stylist, de cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo, cabeça pra baixo. Tá raspiranha de lá, tá raspiranha de lá. Vai me armando o stylist, de cabeça pra baixo. Vou pro baile da Marta, 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 Martunes Cabeça, beça pra baixo, cabeça pra baixo Tá raspiranha de lá, tá raspiranha de lá Vai mamando o style de cabeça pra baixo Vou pro baile da Marta, 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 Martunes Cabeça, beça pra baixo, cabeça pra baixo Vou pro baile da Marta, 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 Martunes É o Real NPC, é o comandante da favela DJ LNNPC, o moleque é o bicho é o brilho DJ LNNPC, o moleque é o bicho é o brilho